Episódio de hoje, Picolino Grelhado. Versão Brasileira, Dela Arte Rio. Ah, que dia fabuloso pra um churrasco! Ei! Onde minha comida foi parar? Deus, você comeu toda a minha comida! Com certeza não comi! Comeu sim! Seu saco de lixo glutão! Não fui eu! Ah, é? Prova! Deixa eu cheirar seu bafo! Ah! Isso foi um terrível engano! Ah! Tá legal, Leôncio! Já chega disso! O quê? Eu não fiz nada! Só tava montando a minha barraca! Então, vamos fazer um teste nela! Parece que a sua tenda é um lixo! Quê? Se você queria um refrigerante, Leôncio, só precisava pedir! Eu te daria um bom prazer! Toma isso! Seja que? Ah! A Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quê? Peraí um minuto! Eu tô passando esse sufoco enquanto aquele pinguim sem vergonha come toda a comida! Ô, pica-pão, olha! Olha, mamãe, uma morsa voadora! Quantos galhos essa árvore idiota tem? Você! Era você que tava comendo a minha comida? Hã? Você tentou mais erro! Ok, então você tava roubando toda a minha comida, né? Adivinha, tá na hora de cozinhar o ganso Ou devo dizer, o pinguim Ei, eu tava levando toda a culpa e os machucados Então sou eu quem vai colocar ele na panela Desculpa, Leôncio, como eu comecei isso, eu tenho que terminar Mas é a minha panela Eu peguei ele, eu vou cozinhar Não, eu vou Não, eu 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 Valeu, pipolino O cheiro tá ótimo Mas não te redime por ter estragado meu churrasco perfeito Ai, eu Não, eu Não vão embora Eu volto já com outro desenho Episódio de hoje O que a Winnie quer? Versão brasileira Pela arte rica Pica-pau, você sabe que dia é hoje, né? Dia internacional do chapéu de milho flamejante Não, bobo É o dia de pintar uma máscara de luta livre No rosto? Não, mas até que isso ficou bem em você Você não sabe mesmo que dia é hoje, né? Qual é? Que dia é hoje? Cérebro idiota Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Oba, oba! Eu amo aniversários Peraí, eu tô pensando em coisas Ahá, deve ser o aniversário dela Mas eu não tenho um presente pra ela Nossa Esperaí O que que o Zeca tem que eu não tenho? Ah, a Winnie quer de presente um corpão musculoso pra olhar Onde será que o Pica-pau está? Winnie! Winnie! Hã? Oh, Winnie! Vem cá e olha meus sombros enormes Saca só o calibre desses braços musculosos Winnie? Winnie? Eu tô aqui, Pica-Pau. Embaixo do seu pé. O que você andou fazendo? Até seus dedos têm músculos. Ah, tá. Tenho que voltar ao original. Todos pensam que sou louco. Opa, década errada. Pica-Pau, deixa eu pelo menos dizer que dia é hoje. Ah, tá, 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 tá. Eu sei que dia é hoje. Vai gostar de andar de avião. Bem-vindos a Pica-Pau Airlines. Capitão Pica-Pau falando. Por favor, apertem os cintos e deixem a mesa atrás dos assentos na posição vertical. Obrigado. Pica-Pau, tem certeza que sabe pilotar isso? Pica-Pau. É, é claro, é fácil. Tudo que eu preciso fazer é... Peraí, lá vamos nós! Uhul! Pica-Pau, cuidado com os cintos. Pica-Pau, olha! Montanha! Chega! Eu vou mudar de volta pra Flórida. Cuidado com aquelas árvores! Pica-Pau! Ovelhas! Ovelhas! Pica-Pau, não dá pra parar esse avião doido! Ah, tá! Ah, ah, é aqui! Epa! Ah! 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 Pica-Pau, pode, por favor, parar... E me ouvir por um segundo! Ela é difícil de conquistar. O que que ela quer pro aniversário dela? Oh! Bolo! Ah! Todo mundo quer bolo no aniversário! Oh, meu bolo! Ora... Winnie! Winnie! Tadá! Feliz aniversário, Winnie! Olha o seu bolo aqui! Oh, alguém disse bolo! Epa! Eu tô tentando te dizer isso o dia todo! Não é o meu aniversário, é o seu! É o meu aniversário? E eu comprei ingressos pra final de futebol! Uhul! O que podia ser melhor do que ingressos pro futebol? Um bolo! Ah! Vecinhos barulhitos idiotas! Então, me diz, pica-pau, que dia é o meu aniversário? Seu aniversário? Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje O Pássaro e as Abelhas Versão Brasileira Dela Arte Riva Crianças, não façam isso em casa! É por isso que ninguém gosta de abelhas Se vocês não tão grudando tudo com seu mel Vocês tão fazendo casas de papel machê pra pássaros atropelarem Olha esse trabalho frágil! Frágil, frágil, frágil! Eu tô falando que é frágil! Vocês deviam fazer um time nota A Não um time de B-lias! Ah, o que eu quis dizer foi... Me desculpem, vocês não tomam boas decisões Eu tava só brincando, gente! Não precisam levar tão a sério! Não, 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 não! Cinco, quatro, três, dois, um Decolar Olha só, abelhas! Elas vieram com espaço! Eu vou tirar uma foto! E aí, maestro! Valeu! E aí, eu vou tirar uma foto! Ai, pica-pau, olha por onde anda, seu idiota! Ai, não! Abelhas! Pica-pau, o que você vai fazer? Eu não sei, eu não sei! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, abelhas, abelhas! Abelhas! Ah, aqui está! Abelhas podem ficar tontas se você soltar fumaça nelas! Ah, olha! Little Jim tem um kit de controle de abelhas E eles entregam! Vamos comprar! Olha só isso! Compras num só lugar! É isso aí! Vamos nos esbaldar! E aí, vamos nos esforçar! O que vocês fizeram? O que é isso? Pare! Chega! Já basta! Olha o que vocês fizeram! A minha casa está destruída! O que estavam pensando? Pum, pã, pã! Uau! Legal! Ui! Ai! Ai! Ui! Ai! Eu já tô cheia disso. Vocês não estão satisfeitos? Já chega pra aproximar. Não se preocupa. A gente vai limpar tudo e quando você voltar vai estar tudo tirindo. É bom que esteja, senão eu vou ficar muito brava. Que bonito, né, pessoal? Olha a confusão em que nos meteram. Pica-pau, eu focaria na limpeza se fosse você. Ah, é? Eu quero ver vocês me obrigarem. Ah, é? Ah, é? Maestro? Ah, é? Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Ah, é? Episódio de hoje. Madeira de Leila. Versão Brasileira. Vela Arte Rio. Concurso de Escultura em Madeira. Jurado. Hum... Eu fingimente aceito o prêmio em dinheiro. Desculpa, Pica-pau. Esse prêmio em dinheiro vai ser... Ah, peraí. Olha a escultura do Zeca. Temos um participante tardinho. E o vencedor é... Zeca Urubu! Zeca Urubu! Zeca Urubu! Obrigado por esculpir o carrossel, parceiro. Foi um prazer negociar com você, Zeca. Ei, seu trapaceiro de meia tigela! Você trapaceou! Esse dinheiro devia ser meu! Hehehehe! 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 He! Hehehehe! 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 Hehehehe... Hehehehe! Hehehehe! Eu fico com isso! Obrigado! Hehehehe! Ei, olá! Acorda, gente! Podem me dar uma mãozinha? Que tal duas? Olé, gente! Estão demorando muito! Vazílio, eu tenho outro serviço pra você. Eu vou ter que cobrar hora extra. Tá bom, tá bom. Esculpe logo, Castor. Tchau, gente! O dinheiro é meu, é meu, o dinheiro! Vem cá para o meu amigo, parceiro, meu camarada! Sim! Eu vou pensar no assunto. Ah, tá bom, tudo bem. Obrigado, parceiro. Eu sempre gostei mais de você do que de outros idiotas. Oh, eu não ligo para o que todo mundo diz sobre você, Zeca. E eles não falam nada de bom, vai por mim. Você é um amorzinho. É feito de madeira podre. Tchau! Eu tô aqui, bobão. Para parceiros, nunca vencem, Zeca. E o verdadeiro vencedor é... Basílio Castor! Eu humildemente aceito o prêmio em dinheiro. Só um instante. Que barulho é esse? É o marinho saltador! Deve ter sido legal, porque isso foi um estouro. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Pulando na Cachoeira. Versão Brasileira. The Marte Rio. Acabou o novo cadente Luiz. Sem macaquice. Presta atenção. Esse é o livro-guia das cachoeiras brasileiras. Você tem que decorar ele todo. Mas a coisa mais importante é... Não pode descer pelas cataratas. Que grosso. Olha só isso. Um barril. Você me entendeu? Oi, Luiz. Olá, pica-pau. Como vai? Eu vou descer as cataratas de barril. Não vai, não. Sessão 722. Ninguém deve descer pelas cataratas num barril. Que bobagem. A gente faz isso desde que eu era bebezinho. Olha só. Não comigo aqui. Oi, Luiz. Olha pra mim. Tô descendo. Não pode fazer isso. Faz parte da graça, cara. Quando eu digo alguma coisa, escreva. Eu quero dizer... Alguma coisa. É, estrada prazeres. Eu te avisei, pica-pau. Você não pode descer nas cataratas de barril. E numa banheira eu posso? Não, não pode. Posso descer nesse lindo carrão de luxo? Não. Você tá me deixando louco. Você não vai parar esse carinha. E por que isso, Cadete Luiz? É simples. Ele vai descer num sino de igreja. Claro que não. Lata de lixo? Joga fora. Fantasia da cuca? Nem em sonho. Você tá me dando nos nervos, Leôncio. Ah, peraí. Que tal lábios de cera? Nem se me calar. Chilha e tempo com grenadine extra decorado com uma banana em chamas e três amoras? Parece delicioso, mas não! Que estraga prazeres. Mas vocês sabem que eu vou descer as cataratas, né? Eu te avisei. Você não pode descer as cataratas de barril. Você é um barril de risadas. Não faz isso, pica-pau. É perigoso demais. O lance de ser mais esperto que os idiotas é que você tem que pensar como um idiota. E pode acreditar, não tem ninguém mais idiota do que eu. Meu nome do meio é idiota. E eu vou descer essa catarata. É, mas numa bola de carne sueca de quatro toneladas, isso é diabólico! Pra cada situação, há uma solução. Ah, uma bola de carne sueca! Vem pra mim! Ai, meu Deus! Isso foi muito legal! Pica-pau? Cadê o pica-pau? Não! Não é o que você pensa! Alô? Tenho o meu escritório imediatamente! Ah, é você, chefe? Eu tô indo agora. Hora da revanche! Aí, pode voltar e bater na porta! Desculpa, desculpa, desculpa! Pode entrar! O que que eu te falei sobre as cataratas? Ninguém pode descer nas cataratas! Tá certo! E o que você fez? Deixei alguém descer nas cataratas! E o que isso quer dizer? Tá demitido! Bom, Eliôncio. Bom dia, chefe! Peraí! Não! Vem aqui, cara! Toma essa, seu chefe falso! O meu chefe de verdade é mais bonito do que você! Tá dando uma bela surra nele! Obrigado, pica-pau! Desculpa, desculpa, desculpa! Ah, o que aconteceu? Eu tô tão triste que acabei de ser demitido! Acho que não preciso mais disso aqui! Não fica triste, Leôncio! Agora você pode descer as cataratas! Até os turistas amam isso! É verdade! Talvez possa ser legal! Aventura molhada aqui! Vou eu! Aventura molhada aqui! Agora o gran finale! Hum, o que é isso? Parece alguma coisa correndo! Talvez água? Ah, essa não! Isso não é ótimo! Olha, Leôncio! Esse lance todo de cataratas é muito divertido! Pera aí! Ah, não! De novo, não! Bem-vindos às cataratas do Iguaçu! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje Acorda, Pica-Pau Versão Brasileira Pela Arte Rio E aí Acorda, Pica-Pau É Oi, Tio Pica-Pau Oi, crianças Nós podemos dormir aqui? Não Por favor Tá bem Vocês podem dormir na cama extra A gente quer brigar com você, Tio Pica-Pau É, e fazer festa do pijama Mas eu tô muito cansado Eu quero dormir aqui a noite toda Já chega! Vocês têm que ir dormir O Tio Pica-Pau tá cansado Vocês não fazem ideia de quanta energia é preciso Pra comer mil x-búrgueres Não se preocupem, crianças O Tio Pica-Pau vai compensar vocês Vai ser muito legal Tio Pica-Pau? Bons sonhos Tio Pica-Pau! Pica-Pau! A gente tá com fome Totalmente famintos Tá bom, tá Mas sejamos rápidos Boa noite, crianças Tio Pica-Pau Tio Pica-Pau, a gente não escovou os dentes Eu já tô até sentindo as cares Então vocês precisam escovar os dentes, né? Prontinho Dentes escovados Maneiro! Muito bem, crianças Vão dormir, tá bom? Tá Tá com sono? Completamente acordada Que legal! Não, não, não! É isso aí! Ihhh! Ãh! Ah! Agora, silêncio! Legal! Aham! É! É! É isso aí! Gostei! Maneiro! Que legal! É isso aí! Isso aí! Isso é muito maneiro! Ah, vou dançar sim, pode deixar! Agora, silêncio! O Tio Pica-Pau tá cansado! Tá bom, Tio Pica-Pau, a gente entendeu! Totalmente! Podemos brincar com o aspirador? Não! Hum... Ah! E a serra? Negativo! Que tal um canhão? Não! Alarme de carro? Não! Que tal um... Não! Cacheca de barulho! Vocês dois... Tão me deixando... Louco! Eu vou filmar tudinho! Isso super vai viralizar! Eu amo dormir na casa do Tio Pikachu! Agora não tem nada pra deixar vocês acordados! Boas! 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 Boas rock! Boas focas! Boas Eternas! Boas Boas liberais! Boasouve! Boas Twistes! Boasップas! Boas liberais! Eu volto já com outro desenho Episódio de hoje Travessuras Assombradas Versão Brasileira The North Duvido você bater na porta Sem chance Todo mundo diz que é mal assombrada Eu soube que se prestar atenção Dá pra ouvir o fantasma que vive ali Não teve graça, tio pica-pau A gente achou que fosse fantasma Ah, bobagem Fantasmas são pura fantasia pra botar medo Então prova Duvidamos você passar uma noite Nessa casa mal assombrada medonha Nessa casa? Com prazer E se eu não ficar a noite toda Vou comer a minha calda Boa sorte, tio pica-pau Você vai precisar Foi bom te conhecer Que fofinhos Que estranho Olá Eu me sinto tão sozinho Nessa casa Olá 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 Pica-Pica-pau é um franguinho Pica-pau é um franguinho Não sou, não Eu sou um pica-pau Eita Gente, eu tenho visita Eu sou um pica-pau, não um frango Eu sou um pica-pau, não um frango Eu sou um pica-pau, não um frango Eu não tô com medo da minha sombra. Já tiveram a sensação de que estão sendo observados? Eu tô vendo coisas. Eu tô deixando meus nervos me controlarem. Epa! Tá meio friozinho aqui. Ah, caramba. Tenho que sentar. Todo esse terror me deixou cansado. Eu tava aqui primeiro. Ah, me desculpe. Eu não percebi que essa... p-p-outrona tava ocupada. Sim, passarinho pica-pau. A palavra que tá tentando dizer é fantasma. Eu sei disso. Fantasma! Subindo! Valeu, parceiro. Não tem de quê. Sempre entro de cabeça. Um risadinho amedonha. Tá legal. Esse fantasma tá frito. Ei, o que tá acontecendo? Para! Ei, eu sou um fantasma. Ai, que estranho. Ah! 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 Ei! Ei! Sai do meu copo! Sai do meu copo! Para com isso! Para com isso! Para com isso! É, faz cóssegas! Ai, faz cóssegas! Ai, faz cóssegas! Sai de mim! Sai do meu corpo! Sai do meu corpo! É meu! Eu vi primeiro! Não, é meu! Ei, o que tá acontecendo aqui? Ei, o que tá acontecendo aqui? Agora eu sei como é! Passarinho pica-pau, para com isso! Para com isso! Desculpa! Não se sente tão bem, né? Agora a mesa virou com as assombrações! Isso é urso portável, sacou? Oh, não! Esse gambá foi um pouco longe de nós! Essa foi a gota d'água! Mas quer saber? Não me divirto assim há muito tempo! Sabe, nunca ninguém me visita! Talvez em parte porque eu seja um fantasma! Hã? Se você só queria visitantes, então eu tenho uma ótima ideia! Quer saber, ô passarinho pica-pau, essa foi uma ótima ideia! Tantos novos amigos! É! Meu trabalho aqui tá feito! Hã-ã-ã, tio pica-pau! De acordo com o tempo do episódio aqui, você só ficou na casa por cinco minutos! Lembra do que você disse? Ah! Não! Ele disse comicamente! Se eu não ficar a noite toda, vou comer a minha calda! Ai! Abre a boca, tio pica-pau! Hum! Valeu a pena! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Episódio de hoje. Natureza muito louca. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Opa! O que eles estão fazendo? A formiga de fogo brasileira, apesar de pequena, tem uma picada poderosa! Uma prova desse inseto flanejante... Tá fazendo pra ver? Show, show, show! Sai fora! Esse é meu programa! Como eu ia dizendo, uma prova desse inseto flanejante vai tocar fogo na vítima... É! Sou eu! Por favor! Ei! Oh! Mas que peste! Hum-hum! Como eu ia dizendo... Hum! Formigas de fogo! Eu amo isso! Isso é muito bom! Tem mais aí! Ah! Venha, Bruce! Vamos achar um lugar seguro! Então... Vocês estão fazendo um filme? Precisam de uma estrela? Eu já fiz alguns filmes também! Eu sou... O Universalmente Amado! Que câmera maneira! Deixa eu ver! Ah! Não toca no equipamento! Mas eu sou ótimo em tocar nas coisas! Deixa isso pra um cinegrafista profissional! A gente está aqui simplesmente procurando um estranho e desconhecido! Não acharia um estranho e desconhecido se ele passasse por vocês no fundo da cena! Ei! Agora, se não se importa, nós temos trabalho a fazer! Ah! Ah! Vocês me fizeram deixar cair meu currículo! Tá aqui, ó! Não! Obrigado! Ah! Ah! Os anéis constritores da Anaconda podem esparcar um homem adulto como uma laranja! Ih! Eu tenho uma ideia pra essa cena! Me dá a câmera! Isso é ótimo! Corte a parecida do Taruncini! Ok? Ok, agora vamos ver, põe ela bem aqui, aqui enquadrando essa carinha de ouro... Me importa! Me importo sim! Eu tava com o enquadramento perfeito! Tá meio escuro aqui! Ah, melhorou! Não, não! Corca! Não precisa perder a cabeça! Eu ia até elogiar o trabalho de câmera! Tô sentindo um daqueles troféus de ouro! E aqui nós temos um grande porco espinho, amedrontado as que estão... Ah, é? Você não quer mexer com esses bichinhos! Você precisa do meu grande conhecimento! Muito obrigado, mas não tem nada para me ensinar! É mesmo! Espere para ver isso! Ah, entendi o ponto! O focinho flexível da anta da planície produz o som de um ronco quando tenta atrair um parceiro! Elas também podem fazer isso! Legal! A Emma é uma criatura nervosa, mas geralmente segura de se aproximar! É, isso é meio verdade, mas... Sabe o que deixa elas maluquinhas? Eu só sei que eu vou me arrepender disso! Elas amam biscoitinhos! Viram? Elas amam mesmo! E nunca ficam satisfeitas! Ah, infelizmente elas ficam um pouco flatulentas! Ah, nossa! Não dá pra... aguentar! Acho melhor acender o focinho! Oh! Uma morsa da terra bem grande! Aum cheguei muito perto! Eu conheço esse cara! Deixa eu cuidar disso! A morsa da terra de presas atrasadas é ultra rara! Leôncius, cabeçadurius, dois neurônios! Ah, é? Bom, você é o Pica Paulus Malvaticus! Culpado! Apesar da maioria da gordura estar na cabeça, ainda tem o suficiente na barriga pra fazer um trampolim! Por que você tá fazendo isso? Eu vou te contar uma coisa que as morsas não gostam! Que as pessoas deitem nas barrigas delas! Morsas da terra inchadas são mesmo temperamentais! Bom, acho que terminamos! A gente afundou a cada quadro! Esse Pica-Pau maluco quebrando nosso set e estragando os vídeos! Talvez a gente possa fazer uma montagem! Não vai ficar bonito, mas dá pra ganhar umas visualizações! 50 milhões de visualizações! A gente tem que contratar aquele Pica-Pau doido! Pica-Pau, você é uma sensação! Nós queremos que você seja a nova estrela da nossa série! É, tô cansado de atuar! O que eu quero mesmo é dirigir! Além disso, o Pé Grande não gosta muito de você! É? Isso é verdade! É? Isso é verdade! Corta! Gravou tudo? Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje... Guerra das Penas Versão Brasileira Pela arte rica Carnaval Centenas! 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 Ainda centenas! Onde é que estão todas as penas? Alô? Oi, Pica-Pau! Tá pronto? O desfile começa em 5 minutos! Eu sei! Preciso de algumas penas pra terminar minha máscara, mas tá esgotada em todas as lojas! Ué, tenta na floresta! Nós não temos pavões no Brasil, mas a gente nunca sabe quem pode vir pro carnaval! Hehe, olha! Um pavão! Eu sou muito sortudo! Isso é que é vida! Hum, 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 hum... Ai! Ai! Considere isso um empréstimo! Ai, 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 ai! Quem é que faz isso? Quem tirou a minha... Por que você... Quem é que faz isso? Me devolve elas, seu vândalo de cabelo vermelho! Sem chance! Eu roubei elas no jogo limpo! Seu ladrão de penas, roubador de penas! Milho de pipoca? Eu vou aceitar milho de pipoca grátis! Hum, quem tá fazendo pipoca? Oba! Penas! Ah, cara esperto, né? Me dá essas penas de cauda! Ei, eu preciso delas! São minhas! Não, minhas! 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 Suas! Não, suas! Eu disse que são suas! Fica com elas ou eu te dou um soco no bico! Hum... Bom, tudo bem! Já que você insiste... Hum... Acho que eu mostrei pra esse pica-pau sabichão como é que se faz! Ei! Você achou que podia me enganar, não é? Você tem que acordar muito cedo pra conseguir enganar este pavão aqui! Ah, é? Porque eu acordei às onze e meia essa manhã! Isso é cedo o bastante? Hum... Nem perto... Ah! 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 Guardo se eu ainda! Ah! 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 Ah, ah! 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 Emmy! Cê? Ah! Da um de esquerda! Outro de direita! E mais um de direita! E mais dois desses! Que foi? Eu sou seu maior fã! Ei! Essa é minha marca registrada! Minha linda crista! Oi parceira! É bom te ver de novo! E agora é hora de atropelar esse carinha! Aaaaaah! 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 Sai fora, cara! Desculpa dar a notícia, mas acho que você tem uma coisinha minha, pica-pau! Hehehehe! Eita, tem que dar, dar, dar! Aaaaaah! Aaaaaah! Baaaah! Aaaaaah! 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 Caramba! Já tá na hora do desfile! É melhor eu parar de brincar! Cheguei! Nossa, o que um pica-pau não precisa fazer pra conseguir uma tela? Eu gostei da máscara. Não dá nem pra dizer que é você atrás dela. Como é que é? Não dá? Ei, essa coisa cobra minha crista. É minha marca registrada. É, quem precisa dessas penas, né? Ninguém tem um penteado melhor do que euzinho. Vamos, vamos. O papai precisa de penas novas. Ei, cara, pega! Vamos lá, gente. Vamos arrasar nesse carnaval. Por que não? Eu tenho as minhas penas de pavão de volta. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Distorção temporal. Versão brasileira. Dela arte rio. Eu me arrependo dessa decisão. Já chega. Não vou mais falar com você, pica-pau. Não pode fazer isso. Quer apostar? Mas eu achei que éramos melhores inimigos. Talvez o satélite tenha sido demais. Leôncio, não vai embora, não. É o meu saco de pancada favorito. Oi, pica-pau. Eu sou você, mas do futuro. Oi, eu. Como eu tô? Você tá bem? Presta atenção. Não toca nessa máquina do tempo e não come aquela pizza na quinta que vem. Como se eu não fosse comer a pizza. Ah, tem um monte de coisa que não pode tocar aqui. Acho que eu vou tocar sim. Olha pra mim. Eu tô voltando no tempo. Opa. Ah, não. O meu bebê. Eu salvo ele. Segura aqui. Me adora ver o bebê Leôncio. Vou te salvar. Ah. Pica-pau. Senhora, não precisa agradecer por eu ter salvo seu adorável. Você o colocou em perigo. Tchauzinho, pica-pau. Ah, eu tenho que consertar isso. Porque até agora esse não é meu episódio favorito. Caramba. Onde é que eu tô? Olha só, olha o pica-pau. Ah, é, é, oh. Vem cá, pau, eu sou seu maior fã. Ele tá um otógrafo, ele tá um otógrafo. Ah, legal. Já chega. Você tem licença pra ser fanático assim? Ei, ele tá fazendo aquela parte do episódio Becebal Maluco de 1943, né? Ah, corta essa. Vocês são doidos. Uh, ele tá fazendo aquela parte do chapéuzinho diferente de 1957. Eu tenho que sair daqui. Peraí, peraí. Ah, minha carona chegou. Eu tenho que ir. De que episódio é isso? Deixa eu ver onde é que eu tô. Ei, parece que esse é o lugar certo. É, quanta diferença o meteoro pode fazer? Começando agora, invasão do planeta Terra. Ah, é bom estar de volta. Ah, não. O meteoro. Os dinossauros nunca morreram. Ei, essa é minha máquina do tempo. Caramba, isso é mesmo um montão de nada. Bom, parece que temos um tempinho pra relaxar. Ah, não. Isso é muito ruim. Bom, pica-pau, você quebrou a realidade como a conhecemos. Desculpa por isso. Acabei. Agora eu te trouxe exatamente a época certa. O Leôncio tá ali te seguindo. Parece bobo dizer isso pra mim mesmo, mas não estraga tudo. A gente sabe que eu vou estragar. Tá legal. Agora é minha chance de resolver as coisas. E aí, esse é meu desenho, seu bobo. Bife com queijo na Filadélfia? Você quer, cara? Vai buscar, vai buscar. Vai buscar. Tá legal. Foi aqui que eu estraguei tudo da primeira vez. Vejamos agora, aquele satélite era muito satelitoso. Ah, peraí. Já chega! Eu não vou mais! Parar de abraçar você! Esse é o melhor presente do mundo! Bom, tá parecendo que tudo voltou ao normal. Vamos lá! Se a gente correr, dá pros dois irritarem o Leôncio ao mesmo tempo. Melhor que isso, só por encomenda. Ai, 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 ai! Legenda Adriana Zanotto